A CIDADE NO BRASIL Você fez a ter a chama do sentimento Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, não é o fim Tem que entender, tem uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim, não faz assim Não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Tira do meu coração a solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Você fez a ter a chama do sentimento Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, não é o fim Tem que entender, tem uma chance pro meu coração Tira esse medo de mim, não faz assim Não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você, não me deixe agora Tira do meu coração a solidão Esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Muitas vezes nós estamos apaixonados Mas aquela pessoa não quer nada com a gente Vou dar um conselho pra vocês E não esqueçam disso jamais, viu? Amor, não me enlouqueça 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 Obrigado.